Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal Rapaz, tá dando o que falar aí Os togados querendo legislar Mas acho que isso aí vai dar uma briga feia aí no final das contas, né? Porque os caras simplesmente resolveram liberar a pamonha pra galera Tá liberado a galera andar com pamonha Tanta coisa acontecendo no Brasil E os caras estão preocupados em liberar a pamonha pros caras Por que isso? Fica um questionamento Qual é o motivo? O que esses caras tanto têm com esse pessoal aí da bandidagem? É estranho, né gente? Meio estranho isso é Já amassa aquele dedão no like se ainda não é inscrito Dá essa força pra gente, se inscreva no canal, acione o sino E deixa aí o seu comentário de que lugar, de que cidade vocês estão nos assistindo E bora pro vídeo O Fux tá com uma afta na boca O que tá tipo aquela balazedinha, né? De alguma coisa assim E também, né? Os parlamentares da oposição ao governo Lula Eles criticaram a decisão do STF E se pronunciaram nas redes sociais O senador Hamilton Mourão Ele lamentou o ativismo judicial da corte E disse o seguinte Aspas Como não temos fazendas de produção legal de maconha no Brasil Hoje é dia de festa do crime organizado Nicolás Ferreira disse que Aspas Os iluminados do STF Estão decidindo tudo nesse país Fecho Aspas Por fim O deputado Ricardo Salles Ele escreveu que Aspas O Brasil vai virar uma Fedentina de maconha generalizada Estilo Califórnia Canadá E outras porcarias de laboratório sociológico Fecho Aspas E aí Quem quer comentar sobre esta droga de decisão E esta droga de Pacheco E esta droga de coisa e tal Por quê? João Beluti Vamos lá Vai que passa a PEC Da tua Constituição Eu acho que o Brasil tem que ter uma Constituição zona A lei única Tudo vai para a Constituição E vai entrar a droga para a droga de Constituição que a gente tem E aí o STF vai falar que é inconstitucional a Constituição O que vai acontecer nesse país? Acho que precisava Boa tarde Pavinato Todos os colegas da mesa Toda audiência Acho que podia oficializar o regimento interno do STF Como Uma espécie de Constituição do Brasil Porque ele tem servido para tudo O regimento tem sido aplicado em tudo Podia mudar o regimento Colocar o nome de Constituição E aplicar para tudo O Pacheco É importante lembrar Que ele foi eleito com votos anti-PT Anti-Dilma E hoje Ele é um mero despachante Do governo PT Ele tem essa reação Que chega a ser até na minha visão ridícula O Pacheco foi a maior cilada eleitoral A maior cilada Nossa O Pacheco eu acho que foi a vingança Talvez fosse melhor a Dilma É da No seu De 32 De 32 O que São Paulo ficou com birra de Minas em 32 O Pacheco foi a vingança Devolveram Mas talvez fosse até melhor a Dilma Porque ela Ela ficava em primeiro nas pesquisas Aí o povo de Minas Gerais Para ter o voto anti-Dilma Votou no Pacheco E ele e o Arthur Lira Deram essas declarações muito suaves Eles parece que desceram ontem Chegaram aqui ontem de Nárnia O STF já invade a competência Será que eles vão fumar um zinho Não estavam cá? Capaz Eu não duvidaria não Ou até aquele bolo Que contém essa substância também Pode ser Mas o Senado Ele vem se prestando esse papel De manutenção das oligarquias no poder Os presidentes da casa Eles têm muito poder De pautar impeachment Controlar a pauta Até a questão do aborto Que o Arthur Lira colocou Como regime de urgência Até na minha visão Tem uma estratégia política Ali de pautar o debate Tirar o foco Porque quando ele fez isso Lembremos que o Lula Estava apanhando muito Na economia indo mal Vários temas Aí surge essa questão Da urgência Da discussão do aborto Aí muda todo mundo Para falar desse tema O STF invade a competência Isso é um fato O Senado não reage São declarações Absolutamente protocolares Dos dois Do Arthur Lira e do Pacheco E a gente vai nessa Vai legalizar via Supremo O voto do Fux foi perfeito Eu não gosto muito de elogiar Porque já já ele dá um outro voto Que a gente tem que criticar Mas assim Foi perfeito o voto dele É competência do Legislativo Isso é óbvio Eles não tem nenhum voto Aqueles juízes Então vai legalizar via Supremo E o Senado e a Câmara Vão criminalizar Aí fica aquela confusão Quem que decide? No final das contas O STF decide tudo O STF precisava dar um passo Para trás Mas eu não acredito nessa tese Que muitos juristas Vêm defendendo Da autocontenção No sentido de que Avançamos 10 casas Agora vamos nos autoconter Porque o objetivo Era salvar Que avançou o quanto dava Agora eu vou me autoconter Para salvar O STF? É, tem muitos juristas Dependendo nessa tese Que eu realmente não concordo O poder conquistado Nunca é devolvido Nunca volta Mas veja Isso começou já No momento em que interferiram Desculpa ter interferido aqui Mas no momento em que Interferiram na indicação Veja Eu sou contra essa personagem Mas quando indicaram Sua excelência O atual presidente Quando ele foi indicado Para ser ministro Da Casa Civil E houve uma interferência Do Supremo Tribunal Federal Impedindo Ali Independente do que seja Mas começou a abrir a porteira Aí depois o próximo passo Foi sua excelência Levandós O grande culpado Do Rodrigo Pacheco Ser atual senador Da República Ele foi o culpado É, que ele quis garantir A vaga de merendeira Da Dilma Sim Ele foi o grande culpado Ele foi o grande culpado Que ela está tendo lá no BID Eu dou continuidade então Pode dar continuidade Eu cumprimento a todos Eu cumprimento todo mundo Isso aí Mas olha que Para mim São alguns pontos Que são Quando você falou Eu lembro Você falou que foi protocolar Eu acho que no caso do Lira É mais do que protocolar Porque se a gente acompanhar Os passos Do que está acontecendo agora Você pode ver Que teve uma ida e volta Acerca daquelas questões Da suposta Fake news E abusos contra o Lira Dando tempo Para eles conversarem Depois o sua excelência O Alexandre de Moraes Mandou retirar Depois mandou Colocar novamente As ofensas ao Lira Em síntese Parece que o Lira Ele não está conseguindo Negociar adequadamente Com essas personagens Mas por mais que seja protocolar Isso me lembra Quando a Daniela Falou sobre o manual Para ser presidente Para ser presidente da Câmara E presidente do Senado Exatamente essa personagem Que a gente encontra aí Porque no todo O que você encontra Para você chegar a ser presidente De uma das casas Você tem que ter Garantir duas coisas As dez listas Dez fatos Que ela coloca lá Duas coisas são essenciais Primeiro Nunca Enfrentar o establishment Que está aí Para governar o Brasil E internamente Nunca confrontar A configuração De relação de forças Que tem dentro da casa Ou seja Um cara que chega lá Para não fazer nada De vez em quando Aparece um que é meio doido E quer ir além Mas é muito difícil isso No caso do Lira Eu acho que foi mais Do que protocolar Agora quando a gente olha O que está posto Diante de nós São dois absurdos O primeiro deles O que diz respeito A competência De funções De atribuições O Fuxi conseguiu ser claro Parabéns ministro Eu agradeço como cidadão Isso não é competência Do prêmio do Tribunal Federal Mas Primeiro Esse é o primeiro O segundo É trazer uma questão De mérito E uma questão Que envolve A sociedade brasileira Para ser julgado Para ser estabelecido Por outros indivíduos Que não receberam votos Apesar do Toffoli dizer Que tem 100 milhões De votos Que legitimam eles ali Ele não Com todo respeito Ele não entende Não sei se ele entende De questão jurídica Eu acho que ele Ele trocou a palavra a voto Ele queria dizer outra coisa Basicamente Seria esses os pontos Ali O que que isso vai dar Da minha perspectiva Vai dar aí mais uma confusão Para ter mais uma 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 negociação E aí Haver uma Acomodação de forças Porque basicamente O que tem O Danilo Gentili Uma vez Numa entrevista Falou algo Espetacular Ele se parece Que está acontecendo no Brasil É um processo Político Em que se você Escolhe indivíduos Que chegam lá Para ficar contra o povo Então na realidade São eles Brigando entre si Mas tendo o povo Como inimigo Eles são só adversários O povo é que é o inimigo Parece que é o que vai dar Mais uma vez E aí O Skaff Agora quem quiser apertar E já acender Bolar de três dedos Já está liberado Olha Liberou Eu acho assim Eu concordo com tudo Que foi falado Eu acho que está muito difícil Dar aula na faculdade hoje Dá muito difícil você explicar A separação dos poderes hoje Direito constitucional É uma situação tão grave Que todos eles lá em Brasília Sabem que o que está sendo feito Um julgamento de caso concreto Virá um julgamento De caráter geral Destacando uma substância entorpecente Como se isso não fosse Uma questão legal Eu acho realmente Pai Fernando Como você falou Não há necessidade de PEC Para tudo Eu acho que existe Lei complementar Lei ordinária Para a gente regulamentar isso Haja lei ordinária Haja lei ordinária Ou leis ordinárias Mas sabe uma coisa Que eu queria destacar aqui É que tudo isso Está sendo falado Como juiz Judiciário Ministro Decisões judiciais Mas as pessoas esquecem Que quem decide Se é porte ou tráfico É o delegado de polícia Porque a ocorrência Ela chega na delegacia de polícia E é lá que está o calor dos fatos Eu posso dizer isso Porque eu fui delegado de polícia Então o delegado Ele entende Ele sabe o que é tráfico Ele sabe qual é a intenção Do uso e do tráfico Exatamente Por isso que o legislador Ele não estabeleceu quantia Porque só o caso concreto Exatamente O caso concreto Certo ou errado Quem estabelece É a polícia Então o policial militar Na maioria dos casos Leva ocorrência para a delegacia E o delegado Eu tive inúmeros casos desse A gente sabe perfeitamente O que é uso E o que é tráfico Isso não há É óbvio Ninguém vai acertar tudo Mas é aí que começa O juízo de fato E não é no judiciário Que isso começa Então eu acho que Isso é um descrédito Com relação ao trabalho policial Esse assunto E eu vejo que Sinceramente Chegar num ponto desse Em que o judiciário Na Suprema Corte Porque quando um juiz De primeiro grau erra O tribunal conserta O Superior Tribunal de Justiça Conserta Mas nesses casos Você vê Existe uma Como é que eu posso dizer É uma falta de É um mau exemplo Para a sociedade Um juiz de Suprema Corte Saber Que quem diz O que é lei O que pode na lei O que está dentro da lei É o parlamento E eles na maior Na maior assim Vamos dizer Na maior liberdade De julgamento Dizem o seguinte Olha Vamos aproveitar Esse julgamento E dizer que Determinadas gramas Como você disse Quem decide isso É a autoridade policial Até porque A lei não pode dizer Nem de quantidade Porque vamos imaginar Exato Porque se você legaliza Um iPhone de droga Exatamente Então você vai dizer Olha 10 gramas é porte Então você vai ter Um milhão de mulas De droga De 10 gramas Então você não pode dizer isso É a intenção Da pessoa Que é na polícia Que isso se resolve Posteriormente No Ministério Público E no Judiciário Eu acho que O grande desrespeito Nesse caso É institucional Mais do que tudo O parlamento Eu acho que O parlamento brasileiro É muito de ficar lendo Constituição de trás pra frente O Rodrigo Pacheco Quando ele fala A impressão que dá É que ele está falando Da Constituição de trás pra frente Ele fala o óbvio Do óbvio Do óbvio Mas eu preciso saber Quando que o parlamento Vai agir De verdade Porque só Quando tem abuso No Brasil Quando tem abuso De valores e fatos Pavinato Quem muda É o parlamento Então se tem abuso No executivo Muda-se a lei No parlamento Quando você tem abuso No judiciário Muda-se a lei No parlamento O parlamento Na verdade Que é a última instância Da sociedade Julinha Don't you worry About a thing Every little thing Is gonna be a right A gente tem Bom Boa tarde também A todos Nós temos várias questões Em relação a essa discussão Mas eu quero salientar aqui Que durante A discussão Na sessão do Supremo Houve muita tentativa De Votar Da forma como foi votado Pra Justificar o seguinte Comentar o seguinte Olha Muitas pessoas Acabam sendo presas Pretos E favelados São presos Eu não sei se vocês Viram essa discussão Maravilhoso A lei A gente precisa tomar Uma decisão aqui agora Porque hoje Está comprovado De que Quem está indo Pra cadeia Com a mesma quantidade É o preto Quando é um branco Que é apreendido Ele não vai pra cadeia Então Eu acho muito preocupante Quando esse tipo De Análise Ela passa A vigorar Como um pilar Da discussão Sendo que O que deveria ser Pilar da discussão É a Constituição Federal Então quando você Traz outras Conotações Outras matizes Pra discussão Assim Você foge totalmente Da lógica do Estado Democrático de Direito Porque o que tem que balizar Qualquer voto No Supremo Ou então mudanças Na forma como As nossas leis São interpretadas É a nossa Constituição Federal Que é o pacto social Interpretadas Ou elas andam sendo Empetrepadas Porque na linha Do que o Skaff Comentou aqui com a gente A autoridade policial Ela investiga Ela analisa E ela sabe distinguir Aquilo que é tráfico Ou não Então quando você diz Que a polícia Está prendendo mais preto E não deveria fazê-lo É o mesmo Que você afirmar Que a polícia É racista E que a polícia Não está fazendo O trabalho dela De uma forma correta Só de São Paulo Isso é um absurdo É só de São Paulo No resto do Brasil Isso é um absurdo No resto do Brasil Não precisa nem de câmera É só de São Paulo Seria a polícia É uma tabela de coisas Esse é o prender Esse é o solto É um absurdo isso O policial vai ter que andar Com uma arma de brinquedo Daqui a pouco O cacetete Um negócio de choque E uma balancinha de precisão Maravilhoso O que você está dizendo O que você está dizendo É o seguinte O julgamento por dedução Não faz parte do judiciário O judiciário julga o que está dentro do processo Quando ele começa a viajar na maionese No subjetivismo Ele entra na dedução E a dedução Não faz parte do julgamento em si E leva ao erro E mais Quando você deduz Você viola Todos são iguais perante a lei Não, e aí ontem Simplesmente isso Sabe qual foi a declaração do PSOL Assim que saiu o resultado Pela maioria O PSOL falou o seguinte Nós estamos satisfeitos Porque essa lei Da forma como era aplicada Só servia para prender preto e pobre Essa lei só existe Para prender preto e pobre Assim Qual o dado estatístico apresentado Exato Nenhum Aí não é fake Dedução Exato Que dado você aplicou aí Qual é a estatística A estatística da CEAD MDMC Que eu adoro O centro estatístico aplicado De ciências do meio do meu É Não, e detalhe Mesmo se tivesse estatística Quem valora isso é o parlamento Porque o parlamento que valora o fato que mudou Então é o seguinte Olha, a estatística está errada Realmente está acontecendo uma distorção Muda-se a lei Não o julgamento Impor uma situação Olha, é o seguinte A coisa está feia A coisa está cabeluda Nesse assunto E se você não deixou o like Deixa Porque o que é Temos que cobrar, né Temos que cobrar o like É o ingresso daqui Então aproveita para deixar seu like Compartilhar É isso aí É isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Ainda não deixou o seu like Dá essa força Dá essa moral aí Para a gente É uma Queda de braço aí Em que o povo perde Ah, quem vai perder É os ministros Quem vai perder É o Pacheco Não é Quem vai perder É a população brasileira São os pais E mães De família Que tem Seus filhos Nesse Balaio aí Que estão envolvidos Nesse balaio aí Pais e mães Perdem seus filhos Ou Por perder mesmo a vida Ou vão Para a cadeia Ou sei lá o que Ou vão para Caracolândia, né Em todo Todo estado Em toda cidade Tem uma E os caras Querem liberar O A gente sabe Que no Brasil Gente Ou é Como é que é Aquele ditado Ou é Seis Ou é Trinta Ou é Trezentos Ou é Oitenta É uma coisa assim, né Ou é Ou não é Se você liberar Não vai ter esse negocinho aí Eles sabem que não vai ter esse negocinho De Ah Tantas gramas Não Vai acabar Virando A bagaceira geral Vai acabar Liberando geral E aí o polícia Não vai Ah Tá com O cara não vai estar ali com a balança Vai olhar ali Ah não Isso aqui é só para o consumo Os caras Vão começar a andar Só Com o consumo Você está entendendo O cara vai poder ir ali Entregar Ó Não Isso aqui é do consumo Vai entregar ali no outro Não Mas isso aqui é só do consumo Tantas gramas Vai começar a fazer entrega Só do consumo Aí vai começar a ter motoboy Para fazer entrega dos caras Ah Fazer entrega ali Só do consumo Eu estou rindo aqui Gente Mas vocês conhecem o brasileiro Né Os caras estão louco 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 Vai ser aprovado logo Doidinho Porque o do consumo Quinze gramas Quinze gramas Quinze gramas Quinze gramas Desse negócio Eu não sei Não sei quanto que dá Mas é um mato Um mato Uma palha Uma palha Para dar quinze gramas Tem que dar Um O que Uma pedra Ao menos assim Não Não sei Gente Não sei Realmente Eu não sei Né Mas para dar É quinze gramas Né Não sei se é quinze Ou se é mais de quinze Também Mas sei lá Sei que vai virar Um negócio Menino Muito doido E essa Parece que é só A pamonha Né Não é outras coisas Também Mas já já Entram outras coisas Também no meio Já já vai começar Entrar mais coisa Ah Já que liberou Esse libera Aquele também Né E olha a desculpa Aí ó Decisão Do STF Sobre pamonha Ajuda Abre aspas A reduzir A superlotação Das prisões No Brasil Afirma Lewandowski Preocupado Em deixar Os bandidos Presos Rapaz Mas eu acho Eu acho que A preocupação Deles Deveria ser Com a população Que fica vulnerável Com esses caras A solta Nas ruas Estão preocupados Eu acho Com a coisa Errada Tem que estar Preocupado Com a população Brasileira Morais Fecha aspas Fecha aspas O peso E pesa No bolso Faz o L Né Nove Acho que não tem Mais coisas Aqui não Interessante Lula afirma Que diferenciar O usuário De traficante É uma atitude Nobre Para mim É tudo farinha Do mesmo saco Tá barbudinho Tudo farinha Do mesmo Saco Acontece Que uma Tem uns grãozinhos Ali Que é mais Ruins Né